Hoje o nosso tema foi felicidade. Nós tivemos um bate-papo com o psicólogo Adalberto e agora a gente vai ouvir de um médico, Dr. Claudio Bon Giovanni, cardiologista, vai falar um pouquinho pra gente essa relação, como é que o nosso emocional influencia na nossa saúde. Bom dia, Dr. Claudio, e muito obrigada pela sua participação. Maíta, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos seus telespectadores. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui esclarecendo pra vocês algumas relações em relação ao nosso coração. Então, estou à disposição para as suas perguntas. Tua primeira pergunta foi em relação à felicidade e o coração, né? É lógico que as emoções mexem com o nosso organismo como um todo, principalmente no sistema cardiovascular. Como já dizia o poeta Pixinguinha, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Então, é inegável que as emoções modulam e afetam o nosso organismo como um todo. Especificamente na parte do coração, as pessoas felizes, a felicidade, a tristeza, toda a emoção provoca reações no nosso organismo, como liberação de alguns neurotransmissores, de adrenalina, altera toda a nossa fisiologia, a nossa homeostase. A raiva, os sentimentos negativos, os sentimentos de pessimismo, raiva, tristeza, angústia, já tem inúmeros trabalhos em vários polos de pesquisa do mundo, provando que são fatores de piora e de agravo para várias doenças. Arritmias, hipertensão, são gatilhos em alguns momentos para a morte súbita. Recentemente foi descrito uma síndrome que se chama Síndrome do Coração Partido, Síndrome de Taketsubo, que são pessoas que são submetidas a um estresse muito grande e depois de um período podem desenvolver uma cardiopatia dilatada, levando a arritmias e a morte súbita. Então, é inegável que o nosso sistema cardiocirculatório sofre influências muito importantes do nosso nível de felicidade ou de tristeza. Então, posso te afirmar com certeza que o coração e a emoção têm tudo a ver. As emoções boas geralmente fazem bem para o nosso coração. Sentimento de perdão, sentimento de paz, sentimento de ternura, geralmente fazem bem para o nosso coração. Os sentimentos negativos fazem mal para o nosso coração. Agora, como você manipula isso com você? Como é que você interage com o mundo ambiente, os seus valores? Isso tudo tem a ver com os créditos que cada um tem em relação ao mundo. Então, você tem que trabalhar. Pessoas geralmente que têm muita raiva, que têm muita tristeza, você precisa fazer terapia, você às vezes precisa tomar remédio para entender como que isso atrapalha você. Então, isso com certeza no mundo moderno, cada vez mais vai ser estudada a influência do sistema nervoso cardiocirculatório, sistema nervoso autônomo, que a gente chama, e as emoções. Então, as emoções estão diretamente ligadas ao nosso coração. As boas emoções nos carregam para frente. As emoções negativas, você tem que saber modulá-las e saber controlá-las para que isso não seja tão maléfico para você. É isso. Te agradeço. Um forte abraço. Bom programa. Parabéns pela iniciativa.